Música 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 Ei galera em Malta Hoje tem aqui uma Uma missão, um pico que eu nunca surpei Chama Boca da Barra E ai Paulinha, como é que é? Ótimo, tudo de bom Cabela no nosso ponte Ponte dela E ai amigo, como é que é? Muito animado Vai ser legal hein Atravessar aí, ver todo esse visual e ainda pegar Altas ondas lá dentro No encontro do rio com o mar Eita Música 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 E ai galera Vou nem mentir que eu tô com um pouco de medinho Ficou com medo da cor, de umas bolhas que dava no meio do nada e aí de um tubarão, de um peixe grande, qualquer beijo, peixe assim amigável, que quer manter o contato com o ser humano, aí eu morrei de medo. E tu, Paulinha, tu tem medo de tubarão, Paulinha? Não, não tenho medo. Hã? Não tenho medo de tubarão, nem de peixão, eu viajo aí, eu sou meio anormal lá. É, eu morro de medo. E aqui é a boca de rio, né? Boca de rio tem tubarão, né? Feixe grande, pelo menos. Feixe grande, pelo menos. Os tubarões comem os peixes grandes, então acho que não pega a gente, não. Tu acha? Eu confio. Confio? Eu tô confiando em ti, hein? Bora. Tamo vindo, aqui, ó, no meio do rio, ó a cor da água. Ó a cor da água. Não sei se você não pra ver, galera, olha aqui. Rio, gente. Ó a cor da água. É, galera, eu passava ali, minha vida inteira, eu passei naquela ponte ali. É, aqui é a divisão, esse rio é o rio Ceará, que é a divisão de Calcaia, que é a região metropolitana de Fortaleza e Fortaleza. E tem um ponte que passa pra lá, então, passei minha vida inteira passando pra lá e eu olhava, que a onda é ali, ó. Eu olhava e falava, nossa, altas ondas. E eu nunca tinha sefada aqui, a primeira vez, eu tô tipo, uh, motivadíssima. Que legal, né? Animada e entusiasmada. E é uma honra ter a Bela por aqui. É? Nossa, campeã mundial. Irado, Paulinho. Parabéns. Irado. Seja muito bem-vinda mesmo. Uh, uh, pegar altos hoje. Vale. Altos. Léo? Léo? Focadíssimo, Léo. E aí, cara? Vai ter as ondas hoje? Vai rolar aquelas direitos lá nos curralos. Aquelas escoradas. Só uma ou duas manobras na onda que eu tô pesado, ó. Ó, galera, a gente veio remando dali, ó. Pulou, remou, atravessou o rio todinho aqui, ó. E vamos andar ali e entrar, dar a volta ali no pico. Ó, galera, aqui tem uma corrente de zona gigantesca. É tipo um lugar que tem que saber sobre corrente de retorno. Quem não viu vídeos, tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. E aí eu já chamo quem é novo aqui no canal pra não deixar de se inscrever, que eu fico amarradona com a galera que se inscreve. E ajuda também o canal a ficar mais motivada a fazer vídeos. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal. Respeita a remada agora. Eu tô olhando o pessoal lá no outside. Deve ter no mínimo um quilômetro. Acho que a gente vai ter que remar agora. Tchau. 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 E aí galera, tá mó ter fogo aqui remando, ó, olha essa, ai, 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 tá mó ter fogo aqui remando, aí eu vim aqui, ó, o local ali, é, pegou outra que tá entrando, a tua seguindo ele, tá remando de lado com a corrente, aí fica a dica, quando vocês estiverem surfando, eu tentava prestar atenção nos locais, como é que eles ficam tortos, onde eles ficam? E aí galera, vocês ficam vendo esses pontinhos de água? Eu fico toda hora aqui, ó, tá tô achando que eles computaram. Uuhuu! Nossa! Vamos lá. E aí galera, e ó, pra quem não sabe, tem o Munda Vela Shop. O Munda Vela Shop é lá em Portugal, que vende produtos pra Europa também, aqui do Munda Vela. E também tem o Munda Vela agora, shop.com.br. Então, se você tá vendo esse vídeo no dia que eu postei, provavelmente a loja não tá no ar. Mas se você tá vendo o futuro, você já vai ver aí o produto muito parado irado aí pra gente. Puxa aí pro canal. É o parado irado que eu tô fazendo o maior carinho do mundo, qualidades e tudo. É o parado irado. Puxa aí. 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 A luz brilhante está em sua vida Terra Cisne! E eu só estou fazendo xixi agora, porque eu fiquei com medo do tubarão Porque eu não sei se vocês sabem, mas o xixi reza a lenda Porque ele atrai o tubarão, né? Então, na boca do rio, fazer xixi é sacanagem Ó, galera em Malta Eu saí do outro lado, né? Fui pra cá De onde eu entrei Queimado hoje foi, viu? E aí E aí E aí E aí E aí